Nessa edição, falando da onda de violência, um corretor de imóveis foi encontrado morto com dois tiros na cabeça no bairro Jardim Guanabara, em Varzagrande. A suspeita é que ele foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Para nos contar essa história, José Porto. Bom dia, Porto. O corpo de Bartolomeu Mariano da Silva, de 53 anos, foi encontrado por volta das 10 da manhã desta terça-feira, no Jardim Guanabara, aqui em Varzagrande. Esse bairro fica próximo ao Cote do Pari, o centro de treinamento, que era para a Copa do Mundo, estava no Matagal. E os policiais que atenderam a ocorrência, os policiais militares que chegaram primeiro ao local, quando avistaram o corpo, já tiveram algumas suspeitas quanto ao desaparecimento de um homem que já havia sido comunicado para a polícia desde a tarde de segunda-feira. Isso porque a polícia acabou registrando um boletim de ocorrência por volta de 7 da noite da segunda-feira, e o fato tinha ocorrido próximo das 6 horas. A localização deste veículo aqui, o Mecresport Preta Placas de Cuiabá. Esse carro foi encontrado próximo a esse local, em outro bairro, Jardim Jatobá. E o que chamou a atenção da polícia é que o vidro da porta do passageiro estava destruído, tudo revirado o carro, e haviam aí várias marcas de sangue no banco do passageiro, como também no banco do motorista. Parece que os familiares já haviam sido comunicados sobre esse fato, e a localização no veículo, mas até então, o condutor, o proprietário do carro, o Bartolomeu Mariano da Silva, continuou desaparecido. Quando foi na manhã, já desta terça-feira, acabaram encontrando esse corpo próximo ao local, onde o veículo também foi encontrado na data anterior. Bartolomeu Mariano da Silva, segundo informações de um advogado para a polícia, é de que ele seria corretor de imóveis, estava viajando para São Paulo para fazer uma negociação, a venda de um imóvel, e estava retornando para Cuiabá. O fato estranho para os familiares é que ele não retornou no horário, na data prevista, e isso chamou a atenção e causou a preocupação nos familiares. Depois, o encontro do veículo, e já na manhã desta terça-feira, o encontro do corpo dele. E houve uma espécie de reconhecimento por parte de conhecidos e familiares da vítima. Portanto, ninguém foi preso ainda, e o corretor possivelmente foi vítima dessa situação toda. Ou seja, um roubo, e depois foi executado, o que configura o crime de latrocínio. Foi morto com dois tiros na cabeça. Com as imagens do Marco Xavier e do apoio técnico do Juarez, José Porto para o Cadeia Neres.